Já chegamos na cidade como? Com um tiro. Tô com quantas balas aqui? Tem quatro balas na nove. Quatro balas na nove. E... Nesse porto nós temos quantas balas? Quarenta e nove. Cinquenta. Vambora, galera. A teto tá rolando. Ah! Então o cara tá aqui dentro. Caraca, mano. Acabei de logar na cidade. Olha que loucura, hein? O outro lá atrás. Onde que o cara tá? Deixa eu fechar essa porta aqui pra não dar pau. Pro Subir não chegar aqui. O cara tá ali dentro. O cara tá ali dentro. Talvez ele esteja naquela parte ali de cima. De outro cara dando de sniper lá atrás. Também. Essa arma aqui é muito fraca, tá? Cês tão ligado? Que ela é, mano, ponto 22. Peraí, tem um cara aqui dando porrada em zumbi. Aonde? Peraí, tem um grupo aqui. Calma. 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 Essa arma aqui não mata direto, não. Calma. Ó. Gacilda. Cara, eu acho que eu tô bem onde tá a fonte, tá ligado? Ó. Tá ali em cima ainda o cara na torre, hein? Onde é que será que tá aqui? Tem mais um cara ali. Tem uns grupos aqui na cidade. O cara tá do outro lado da parede. Eu não consigo ver ele daqui. Ele tá na torre. Eu tenho 49 balas da... 50 balas da Sporter. É a bala mais fraca do jogo. É um tiro no mata. É tipo... E não tem um clipe. Eu tenho que... Um tiro recarrega. Um tiro recarrega. Ó. Descorda aqui, cara. Entrou na delegacia... Entrou na... Na... No bombeiro. Onde tá de segurança. Onde que ele vai agora? Provavelmente ele vai subir até a torre. Bom, ontem eu matei um cara... De Sporter. Essa arma aqui. Só que ela tava com um clipe de 15 balas. Larguei o arco na cara do maluco. Matei. Foram várias balas na cara. Aí... Mata. Lelê. Tomou uma. Tomou no peito. Tô sangrando. Segurando, provavelmente. Vai sair por trás. Também, eu acho. Player, hein. Zumbi, que susto, mano. Ia dar um tiro. Ó o cara ali. Descendendo de escada. Vai pros galpões, provavelmente. Zumbi andou... Cadê o zumbi? Foi pra onde? Entrou pra casa? Pela parede? Caralho, ali, ali, ali. Ó o zumbi ali. Caraca, zumbi. Onde é que você foi, meu irmão? Voltou pra mim. Zumbi é mais vulgado que não sei o quê, velho. Tem mais tiro aqui. Isso aqui é esse porrão, hein? Shotgun. Tem que ver, galera, que eu loguei agora aqui. Tem uns caras na cidade cercado. Tinha um cara naquela torre. Provavelmente não tá mais lá. Tinha uns caras atirando ali. Outro ali atrás. Um na dupla passou aqui. O cara abriu a porta, mano. Vou botar o zumbi pra cá. Vem pra cá, zumbi. Vem pra cá. Tô encucado indo com o cara da torre. Se ele tá lá ou não. Acho que eu vou lá. Vou arriscar. Tchau. 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 Tá parado o laranja ali em cima É o cara, como vocês podem ver, vazou É o zumbi ou um play? É o zumbi Cara, eu vou rodar a cidade Tá vendo que tem foco de tiro aqui, olha lá Do outro lado, tá tendo tiroteio Isso é grupo Tem uns dois caras ali juntos, pelo menos Tá rodando alguma parada aí, mano, os caras tão tomando conta aí Tá na cara que isso é grupo Eu tô pensando em rushar aqueles caras lá de cima De pistolinha mesmo e com quatro balas na pistola E uma ponta 22 Tá muito estranho isso, porque tem dois caras de um lado atirando E eu não sei até que ponto Porque o tiro não sai desse ponto Ele não tira aqui desse lado E tem tiro ali Não para nunca o foco ali E o foco aqui Eu fico pensando se isso não é uma trap de dois caras, tá ligado? Ou mais Ó Tá rolando ali direto Acho que eu vou pra lá, mas De qualquer forma Aqui também eu fico com o pé atrás Dessa parte da igreja Ah, mano, vambora Vou acabar lá mesmo De nove, mas vambora Eu acho que é bait Mas a gente vai pra treta mesmo, assim Tá lagando pra caraca isso sim Nossa senhora Que lag é esse? Eu vou entrar na delegacia, cara Apesar de achar que tá alguém camperando Opa Teise é pra cacete aqui, velho Tem bala, né? Galera, só uma teizada Tem cara chegando aí Hello Se liga Meio 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 E aí Meio E aí Fui Entendo É Eu vou embora dessa mano E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, opa Beleza, beleza Tem que sair do outro lado agora Por aqui Tá ali, ó, tá ali da estrada Um tanco Pronto, mais um tanco Outro tanco Um de cada vez o tanco O cara foi pra lá Vou roxar no cara Tá ali, o zumbi vai atrás dele Fica com a picaíra, tá na mão Ai, zumbi Tomou Tomou outra Tomou outra Três balas de .22, não mato o cara Quatro balas Quatro balas Quatro balas É a bala de zumbi, mano Mas pelo menos faz A pessoa sangra, né Por Deixa eu ver essa BK aqui O que a gente tinha aqui? Pente de Scorpio também Jogar fora a bala de Scorpio Chosear Tem alguém aqui Tá ali, ó O maluco tá tipo Ele nem viu a bala passando Hoje tá violento o negócio aqui Ele tem Scorpio Ele tem Scorpio Cadê Scorpio? Caralho Sim, a gente conseguiu dar mais na empada de .22 Scorpio agora Essa aqui a gente tem mais bala A gente tem mais umas 15 balinhas Hey, ó, bro Are you killing? Why are you killing people? They hold What are you doing, brother? What are you doing, brother? Give up Surrender Surrender Bro, you're the one trapped Ok, Beo You can shoot him Ok, Beo Shoot him Ok, Beo Oh, o cara não morre mesmo O cara não morre, é? O cara não morre, é? Eu quero a doce dele Uh, caralho, tem mais um Deixa eu recarregar esse pente aqui logo O cara não morre mesmo É aí Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ver Uuuuh, soltei a fúria Mal no corpo do cara, deve estar pegando no loot do cara Vou pegar 12 WTF Caralho, sai essa porta bugada Caralho, tô preso na porta, mano Tô preso na... Olha o bug, olha o bug Caralho Ó, o jogo bugado da porra Ó, o jogo bugado da porra Mas isso não é o jogo, agora não Agora não, depois, tá Depois você faz isso, agora não Beleza Impressionante, cara Já é a terceira vez que isso acontece Com as portas Até começo aqui logo Onde que esse cara foi, hein? Quero pegar aquela 12 pra vir Agora Senhora Entra, 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 entra Entrou, entrou, entrou Fechou Fecha a porta bugada, meu Deus Fecha a porta bugada, meu Deus Eita, entra, 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 É uma besta, a besta é boa. Tem bala agora pra nosso Scorpion. É uma besta, é uma besta, é uma besta. Uh, meu Deus do céu. Vamos lá. Porter e ABK. Cadê 12? O que? O que? Ai, meu Deus. A ABK tá assim. Ficou no chão, 12. Ué. Tá aqui, tá aqui. Ok, ok. Joguei a 7B2 fora por enquanto. Vamos verificar quantas balas tem aqui. Carrega. Bala de borracha, não. Na moral, joga isso fora. Bala de borracha, joga fora. Abriu outro pente agora. Eu tinha um pente de... Onde que ficou? Aqui. Eu vou pegar essa 7B2 porque agora tem bala pra ela. Vou pegar. Ih, tem cara aqui. Fudeu. Abriu. 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 Então aí, então aí. Vou carregar a escópia Acho que tem bala pra ela agora 380 Escópio tem bastante pente bom Bastante bala pra escópio Bandagem tem bandagem boa Comida vou comer Tem 99mm aqui Com silenciador Matamos 3 aqui já Foram 3 ou foram 2? Não, teve um na delegacia Aí depois veio outro correndo atrás de mim Aí veio esse cara, acho que foram 4 É, foram 4 Na delegacia foram 2 ali Mais 2 agora Cidade ontem tá tranquilona Agora tá tensão total Desde não dá pra nunca Saber o que você vai encontrar Eu vou deixar esse porter lá na cabana Sei lá, não Não sei Vou tocar em algum lugar Não viram fazer barraca? Já tem uma barraca criada aqui Tá desistindo, né Ó, a barraca tá aqui, galera Tá inteira ainda O que que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar aqui a sporter E agora a picareta vai entrar aqui Eu vou tirar essa lona Cara, essa lona Mais uma lona Faz uma Mais uma lona, galera A gente consegue fazer a Como é que repara isso? A picareta Não sei Mais uma lona A gente consegue fazer a Joga fora Mira de Mozinho Deixa aqui também Vamos pra outro lugar agora Vamos pra outro lugar Treta de mama Uma treta atrás da outra Muita, muita, muita Sem parar E aí